E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, faça o favor de deixar o seu like, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, certo? Compartilha o nosso conteúdo. Se possível, deixa dois comentários, é o que eu sempre peço. Um comentário logo agora que você comenta o que você quiser aí, desabafa nos comentários, sei que tá passando por alguns problemas aí, certo? E depois você comenta sobre o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é, adivinha? Pablo Marçal e Gustavo Lázaro. Não sabe quem é Gustavo Lázaro? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Gustavo Lázaro é gente fina pra caralho, mano. Um parça meu aí faz conteúdo aqui no YouTube também. Ele tem dois canais, ele tem um canal chamado Punk alguma coisa, e tem um canal, acho que é Gustavo Lázaro mesmo, o nome dele, Gustavo... Esse mesmo, Gustavo Lázaro aqui, ó. Ele tem dois canais, esse daqui... Calma aí, deixa eu abaixar aqui, cadê, 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 cadê? Esse aqui, ó. Gustavo Lázaro. E tem um outro canal, acho que é Punk alguma coisa o nome do canal dele. E aí, Jéssica... Jéssica Menezes está aqui no meio da live perguntando o seguinte... Volta aqui, Jéssica. Volta aqui, aqui. Jéssica está perguntando o seguinte... Negão, segundo o Gustavo Lázaro, as pessoas vão votar no Marçal por protesto. Você concorda com essa opinião? Não. Não concordo. Eu... O que eu concordo é o seguinte... A última pessoa... A última pessoa... Que recebeu voto por protesto se chamava Tiririca. E foi só no primeiro turno. No primeiro turno, desculpa. No primeiro... Na primeira vez. Aí eu... Aí eu falei... Não. As pessoas estão querendo mostrar para os políticos o quanto elas não levam eles a sério. Tá ligado? O quanto elas não levam eles a sério. Foi na primeira vez. Quando Tiririca foi eleito de novo, aí eu pensei assim... Não. Isso aqui já não é mais protesto. Pô, protesto... Você deixou o cara quatro anos lá no rolê. A segunda não é mais protesto. A terceira, que se eu não me engano ele está no terceiro mandato. Se não me falha a memória, ele está no terceiro mandato. Não é mais protesto. Eu... Eu... Eu nos últimos tempos... O que eu entendi... Vamos pegar a eleição de São Paulo. Eu sei que eu vou parecer repetitivo. Quem ainda não viu esse comentário vai ver agora. Nós temos Marina Helena. Nós temos Tabata Amaral. Nós temos Guilherme Boulos. Nós temos Ricardo Nunes. E nós temos Pablo Marçal. Eu não conto o da Atena. Certo? Eu não conto o da Atena. Porque para mim o cara que já falou três vezes que ia... Que ia se candidatar e tal. E no final não se candidatou. Deu para trás no final. E agora mesmo ele está com uma má vontade de sinistra. Quando eu falo má vontade, esquece o bagulho da cadeira. É só você ver qualquer entrevista dele. É só você ver qualquer debate dele. Você vê que ele está... Ele não se prepara um nada para ir para o rolê. Ele só está ali falando assim... Mano, é como se eu falasse do dia para a noite que eu vou ser candidato. E não pensasse um minuto em estudar um pouquinho o que seria a cidade, né? Porque uma coisa é eu entender um pouco de política. Outra coisa é eu falar... Caraca, agora eu estou me preparando para administrar São Paulo. Ou seja, até o Boulos eu acho que está se preparando um pouco mais do que o da Atena. Porque quando você conversa com o Boulos, ele conversa como se ele fosse um... Olha, eu sou o candidato a prefeito e posso provar. Sabe esse tipo de coisa? Porque eu vou falar sobre disso, 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 disso. O da Atena é meio... Ah, tem que resolver, hein? Vê isso aí, hein? Ah, não. Isso está errado. Isso aqui pode melhorar. Ele é... Sabe, o cara que não... Então, eu vejo assim o da Atena. Então, vamos contar só esses aí. A gente tem a Marina Helena. Já trampou com o Guedes, certo? É de direita e tal. Tem um currículo. A gente tem a Tabata Amaral. Está no segundo mandato. Mandato. É, está no segundo mandato. Ou seja, entende como funciona a coisa por dentro. A gente tem Guilherme Boulos, que é líder de movimento social. O que não agrega em nada na hora que você vai falar em administração. Porque, ah, eu administrei um movimento social. Tá, e agora você vai pegar o orçamento bilionário que é de São Paulo. Quase igual, né? Nós temos Ricardo Nunes, que foi vereador duas vezes. Entendeu? Ou seja, está no mesmo esquema da Tabata. Entende o que acontece por dentro. E nós temos Pablo Marçal, que é administrador lá das empresas dele. O que, para mim, isso é pouco em comparação a... Vamos... A gente tem que entender o seguinte. É prefeito de São Paulo. Certo? É o orçamento gigantesco. E a importância gigantesca da onde o dinheiro... O dinheiro nasce aqui e vai espalhado para o resto do Brasil. É a importância de ser... As maiores empresas estão aqui. Tudo é... É esse o nível de importância de São Paulo. São Paulo não é importante só para a América Latina. São Paulo é importante para o mundo. Então, entende o tamanho da responsabilidade. De certa forma, eu acho que todos eles têm pouco currículo para administrar uma São Paulo. Entendeu? Como eu acho que as pessoas devem... Isso é o Alessandro falando agora. Não é... Não está nos livros. Não está no... Não sei o que. Está no rabo do Alessandro. O Alessandro vai falar agora. Como o Alessandro acha que as pessoas deveriam se portar na hora de votar em alguém. Eu tenho um candidato que eu vou votar para prefeito. E eu tenho um candidato que eu vou votar para vereador. Não canto a bola aqui. Aliás, nem esses dois sabem que eu vou votar nele. Certo? Os dois não sabem que eu vou votar nele. Eu conheço os dois. Os dois não sabem que eu vou votar nele. Mas eu vou informar depois da eleição. Depois da eleição, eu vou falar. Eu votei em você, sabia? Por quê? Porque eu não acho certo eu vir aqui e fazer a sua cabeça. Não acho certo. O que eu acho? Como eu escolho o meu candidato? Eu escolho o meu candidato assim. Eu olho para o candidato e penso assim, tá? Com quem você sentaria para resolver um problema de São Paulo? Com quem você não sentaria para resolver um problema de São Paulo? Com que base você tem? Que experiência de vida você tem para poder administrar uma cidade como São Paulo? Quem são as pessoas que você escolheu para seguir com você nessa campanha? Para a gente ter uma ideia de quem será o seu secretariado. A gente consegue saber o secretariado do camarada baseado em quem está seguindo ele. Ou em quem ele já apresentou como, ó, esse fulano de tal aqui está me ajudando nisso. Esse beltrano está me ajudando nisso. Esse clano está me ajudando nisso. Porque quando o cara não canta a bola para mim de quem ele mais ou menos pensa para ser o secretariado dele, eu já desconfio que esse camarada é aquele, mano, que qualquer um que baixar as calças ele enfia. Entendeu? Então eu já desconfio já daí. Então, eu não tenho problemas em o cara sentar com o outro, desde que seja para resolver o problema de São Paulo. O meu problema é pensar assim, tá, mas se você sentasse com esse fulano, você sairia contaminado por esse fulano? Eu não acredito em pessoas que dizem, eu não vou sentar com aquele fulano! Eu não acredito nesse tipo de gente. Porque política não é assim. Você tem que sentar para conversar com aquele cara. Esse é um dos motivos de eu não querer entrar. Se você está se propondo a entrar, você tem que ter estômago para sentar com aquele fulano. Feda ele o quanto feder. A minha questão é, você vai pegar o cheiro dele? Entendeu? Sabe o que eu estou vendo? Isso é como eu gostaria que fosse. Sabe como eu estou vendo as pessoas escolherem? As pessoas estão escolhendo pela zoeira. As pessoas estão escolhendo o principal animador de palco. Concordo. Concordo. Que o candidato tem que ser um pouco animador de palco. Concordo. Sabe por que eu concordo? Porque 90% do Brasil não pensa igual o Alessandro. Tá ligado? 90% do Brasil se move pelo animador de palco. Ele acha da hora o animador de palco. Caraca, o animador de palco ali, ó. Mano, o Datena pegou uma cadeira. O Datena pegou uma cadeira da concorrente com ele. Não pegou nem a dele. Ele pegou de uma concorrente, sem nem pedir licença, e deu uma cadeirada em outro candidato. Concordo. Ah, mas o Marçal, negão. Marçal isso, Marçal aquilo, Marçal aquilo outro. Tá, irmão. Beleza. Se fosse num bar, eu estaria do lado do Datena. Eu seria o cara que cobraria o Datena de dar uns tapas nele, velho. Caralho, Datena. O cara está te chamando de Jack, mano. Você é homem ou não é nessa porra? Desce o braço nesse maluco? Agora. Num debate? Da maior cidade do Brasil e da América Latina? Pra prefeito? Em rede nacional? Em rede nacional? Viu a diferença? Não é um debate, Cleide, sobre o que é melhor, Coca-Cola ou Fanta? Não é um debate sobre quem jogou melhor, Casa Grande ou Neto? Ou nenhum dos dois? Entendeu? Não é um debate sobre eu sou Bolsonaro e você é Lula. Não. No bar, sabe? Biscoitinho. O biscoitinho não é. É uma batata frita. Uma cervejinha. Todo mundo lá, um mentindo mais que o outro. Não é. Não é. É um bar. Não é. Não é um bar. Não é uma conversa de busão. Não é uma conversa enquanto a gente está na fila da lotérica. Meu amigo, é um debate. E não é eu peguei a cadeira e ameacei. Dá que eu te dou outra. Não. Eu peguei e fui às vias de fato. Desci a cadeirada no cara. Passei por cima da minha concorrente. Passei por cima do apresentador. Desci a cadeirada no cara e tentei dar mais uma. E chamei ele de tudo quanto foi nome. E um monte de gente ficou do lado do Datena. Um monte. A ponto de falar assim. Ah, mas o Pablo Marçal também não quebrou costela nenhuma. Foi só uma fissura. Não, da hora que foi só uma fissura. A fissura, pra quem não sabe, é tipo um arranhão. Ele arranhou a costela. Ele arranhou a costela num debate. Não foi numa briga de bar. Numa briga de bar, eu seria o cara que fala. E assim, cara aí, Datena. Pega essa porra aí, dá nesse maluco. Cara, não para de falar. Eu seria esse cara. Mas ali... Aí teve gente que ficou do lado do Datena. Cara, isso aí, Datena. Cê é foda, caralho. O brasileiro gosta do quê? O pessoal comemorou mesmo. O Alessandro pensa assim. O Alessandro olha pro Datena e pensa assim. Caraca, irmão. 40 anos de jornalismo. É o meu maior respeito. Muita gente se pergunta. Por que você tem tanto respeito pelo Datena? Porque, irmão, ele é jornalista. No mesmo tempo que eu sou vivo. Esse homem é jornalista. Então eu tenho que ter o máximo respeito por ele. Eu tô nessa profissão hoje. Mas ele é só um animador de palco. E no momento em que ele deu a cadeirada, alguns brasileiros falaram... Cadê? 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 Esse é o país em que um candidato a presidente tomou uma facada. Tomou... Não foi tipo... Não foi... Um cara pego com uma facada. O cara espetou. O cara. Tomou uma facada. E teve gente que fez piada. Teve gente que falou, Adélio é foda. Pena que o Adélio errou a mão. Não, porque o outro ali tá mentindo. Não, mentiu. Porque quando você fala que o Bolsonaro mente, você tem que dizer também que a Santa Casa lá de Minas Gerais mente. Você tem que dizer que o Ciro Libanês tá mentindo. Que todos os médicos ao redor dele estão mentindo. Que todos... Não é só um cara tá mentindo. É tipo... Uma gangue está mentindo. Uma multidão está mentindo quando você diz que o Bolsonaro não tomou uma facada. Esse é o país em que o Lula foi preso e o Nego ficou na porta da cadeia. Esse é o país em que o Lula foi solto. Esse é o país em que o Lula foi solto. Porque, entre aspas, erraram o CEP. Né? O CEP errado. E ele hoje é presidente da República. E eu acredito. Acredito piamente. Porque eu conheço gente inteligente que votou nele. Eu conheço gente rica que votou no Lula. Eu conheço gente que tem dinheiro. Não tô falando pobre, não. Que pega a Bolsa Família. É o que o povo gosta. O povo gosta tanto disso. O povo gosta tanto disso que eu aconselhei as pessoas em quem eu vou votar a elas fazerem o mesmo. Lá atrás, falei. Quando fulano falou pra mim que ia ser candidato. Aí eu falei assim, mano. Não leva a mão não, tá ligado? Mas... Cai na palhaçada. Porque se você não cair na palhaçada ninguém vai te levar a sério. Porque assim é o Brasil. Adianta você falar sério. Você tem que fazer na palhaçada. É na palhaçada que a galera te leva a sério. Então eu não vejo como voto de protesto. O voto no Marçal. Não é um voto de protesto. É um voto de caralho, mano. As pessoas que eu vejo na rua As pessoas que eu vejo na rua que falam assim pra mim E aí, negão? Faz o M, hein? Vou votar no cara. Porque ele é o cara. É por causa do que ele falou que vai trazer emprego pra periferia? Não. É porque ele falou que vai ver todos os contratos da prefeitura? Não. É porque ele falou que vai tentar transformar algumas favelas da periferia em pontos turísticos? Não. Todas essas pra mim são boas ideias, hein? Não tô nem zoando as ideias. Pra mim são boas ideias. Coisas que o Alessandro presta atenção. Não. É porque ele enfiou uma carteira de trabalho na cara do Boulos. É porque ele chama o Ricardo Nunes de bananinha. É porque ele chama a Tabata Amaral de... Para-choque de comunista. E adolescente também. É. Aquela para-choque de comunista. Eu não aguento ouvir ela, negão. O Boulos. O Boulos. Não, ele chamar o Boulos de Boulos foi genial, negão. É mais legal, é mais legal ainda quando os caras falam assim, carai, negão, assistiu o seu bate-papo lá com o Pablo Marçal, hein? Pô, o cara é foda, hein, mano? Pô, o cara é demais, hein, negão? Aí eu falo assim, qual foi o barato mais da hora que ele falou ali? Eu citei três aqui no Vasco aqui, tá ligado? Qual foi o barato mais da hora que você achou? Não, aquela hora lá que ele começou a falar dos comunistas, pra mim foi, mano, é aquilo que eu quero ouvir. Então não é protesto. Protesto foi com o Macaco Tião. Lembra? Macaco Tião, se não me engano, foi em 87. Protesto foi com o Macaco Tião. Protesto foi com o Tiririca, na primeira. Na primeira, eu boto fé que foi protesto. Tá ligado? Agora, não. Agora a galera tá votando no Marçal porque ele é o que tá entregando o melhor show. Mano, o debate só tem graça com ele. Eu sou, eu trampo com isso. Eu, Alessandro, trabalho com isso. Eu, Alessandro, voto a partir do que o cara tenta me convencer, me oferecer e eu admito. Eu assisti o debate e quando o Marçal saiu acabou o debate. Acabou. O debate ficou chato, arrastado. Você olhava assim e falava, caralho, filho da puta. Ele faz falta nessa merda. Ele faz falta nessa merda. Juro. Eu olhei assim, eu falei assim, filho da puta, ele faz falta nessa merda. O debate acabou. Ele foi embora, o debate acabou. Tá ligado? E eu fiquei assim, por respeito a Marina, por respeito aos outros candidatos, eu fiquei por respeito a vocês. Eu assisti o debate até o final, mas vou te falar, foi difícil. Porque o Pablo Marçal conseguiu entregar o entretenimento. E aí depois fica uma coisa assim que você olha assim e você fala, nossa, mano, você sente o clima, o clima desceu, sabe? Tipo, tava um clima pampa de torta na cara, de Celso Portioli e de repente virou Fátima Bernardes. Entendeu? É assim, ó, o debate tava um clima ratinho, né? Ratinho, oi, oi, teste de fidelidade e tal, não sei o que e tal. E de repente o ratinho saiu e falou, ó, eu sou a Fátima Bernardes, eu estou assumindo o programa do ratinho. Ficou um pé na bunda o programa. E eu sou, olha, eu sou o cara, eu sou o cara que olho pro cara e tento enxergar o que que ele como administrador fará. E eu, e eu senti falta do cara. Então não é protesto, eu discordo do Gustavo, do Gustavo, Gustavo Lázaro. É, falar Gustavo Gair, Gustavo, é tanto Gustavo também, né? Gustavo Lima, Gustavo Gair, Gustavo Lázaro, entendeu? Gustavo Janequini, tem um monte de Gustavo aí também. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, tamo junto. É nóis. É nóis. Você não for inscrito, É nóis. Obrigado.